Rogers, Steven. Por favor, me dê uma chance. Desculpe, filho. Estou salvando a sua vida. O General Patton disse que guerras se lutam com armas, mas são vencidas com homens. Você não sabe quando parar, não é? Posso fazer isso o dia todo. Nossa meta é criar o maior exército da história. Queria ir com vocês. Olha, eu sei que acham que eu não sou capaz. Aqui não é o Bicos, Steve, é a guerra. Mas todo exército começa com um homem. Cinco tentativas, em cinco cidades diferentes. Posso lhe dar uma chance. Vocês serão os primeiros de uma nova raça de super soldados. Por quê? Porque o fraco conhece o valor da força, o valor do poder. Até aqui não doeu. Isso foi penicilina. Nós vamos vencer essa guerra porque temos os melhores homens. Agora, Sr. Stark. Eles irão conduzir Adolf Hitler pelo Portão do Inferno. Como se sente? Mais alto. Sua tarefa não será simples. E quem é você? O primeiro de muitos. Seu inimigo não é o que espera. Não sei se consigo fazer isso. Até por isso que foi escolhido. O que você acha? Acho que funciona.